o starter de Recording Vídeo som desativado para olá pessoal sejam todos muito bem vindos a este canal eu quero mostrar e falar que ao mesmo tempo fazia atualização das minhas falenopsis de quando eu trouxe elas de fora a mudança de fora do rodar aqui para dentro estão todos aqui de cima do bancado como já mostrei em outros vídeos tem algumas vindo com aço floral ali outros ainda não mas percebo que eles estão se recuperando lógico lentamente mas está melhor do que quando estava lá fora e eu quero mostrar para vocês que é uma aplicação que eu sempre faço já tem uns dias em que eu não faço tem chovido também a chuva não deixa fazer e hoje eu quero fazer que está aqui na minha mão que eu quero mostrar para vocês é um enxofre está aqui dentro da vasilha com água já adicionei umas gotinhas de óleo de ninho também e é uma pequena mistura o enxofre é aquele que eu sempre falo para vocês é de uso veterinário é o que eu uso aqui é o que dá certo eu aplico em todas as minhas orquídeas em geral e faço ele em líquido que eu boto de molho e depois escovo porque ele é uma tipo areninha né vai entupir líquido de borrifador de pulverizador e etc então aqui eu vou usar essa escova aqui de dente velha que eu já uso já e o produto está aqui adicionado aqui sempre mexendo para poder não pegar só a água ou só ele vou pegar aqui a primeira planta a gente está passando aqui e eu corrijo corrijo não vai ficar bem passado mas vamos lá que eu consegui mostrar para vocês aqui tem tanto embolado aqui é ácaro fogão e coxonilha logo fogão e coxonilha não tem mas ácaro pinta preta o que tiver aqui eu escrevo na folha todinha por cima e por baixo vai ficar suja a folha tá esse aqui mas sai com o tempo o negócio é corrigir as pragas daqui e se vocês quiserem utilizar aí esse enxofo se vocês encontram ele aí vocês podem estar utilizando vai encontrar ele em loja de agropecuária loja de ração coisa relacionada ao campo é onde vocês vão encontrar vocês já viram eu utilizando aí em nelas aqui em outro em outros vídeos essa aqui está até com maço pode ficar aqui não vai ficar vizinho para vocês essa aplicação aqui dessa parte aqui mas eu mostro a outra vai ficar a manchinha esbranquicenta depois que secar mas não é problema e também não é perigo o negócio aqui é para corrigir o problema sério dos acros das falenotas ou de qualquer outra orquídea que seja tá então essa é a aplicação tem vídeo já aqui no canal explicando como eu faço essa aplicação quando chega uma orquídea nova na coleção para não misturar pragas ou de fora para aqui ou vice-versa daqui se caso tenha a gente não sabe pegar nas demais plantas é bem simples de aplicar se você tiver óleo de ninho aí pode adicionar umas gotinhas de óleo de ninho se não tiver óleo de ninho uma coisa que vocês vão poder aplicar também aí com certeza vai dar certo mal não vai fazer é colocar umas gotinhas uma duas gotinhas uma pequena porção do óleo de cozinha do óleo de cozinha que vocês for utilizar vocês podem colocar em pequena porção um pouquinho do óleo de cozinha não muito e sempre faz essa aplicação sempre no final da tarde depois que o sol for embora nunca faço isso pela manhã sempre procuro fazer isso na parte da tarde coincidência do sol queimadura de planta etc o enxofre em si só ele não queima não porque eu já apliquei com sol quente lógico o meu orquidário aqui eu tenho mais mais sombra tem mais umidade é mais fresco o clima aqui é mais propício tá então tem tudo isso óxido se vocês for aplicar e utilizar vocês procuram utilizar sempre no finalzinho da tarde depois que o sol já se foi aqui tem um vasinho aqui cortado aqui dá um pouquinho de trabalho para aplicar nela mas vamos lá trazer ela aqui essa aí tem nem folha mais né já caiu a folha né tá quase chegado essa aqui essa aqui acho que já era vou até tirá-la daqui consciente essa aqui vai perdido ó o problema da chuva ó excesso da chuva é isso aqui ó posso, pode ter as raízes Depois eu limpo, eu só vou, não vou fazer nada com ela agora, vou deixar depois o vídeo eu faço, eu ajeito isso aqui, estava vindo com acho problema, eu vou ter que tirar e dar um jeito nessa planta aqui, ajeitar ela, para não perder ela, vou deixar ela aqui. Então pessoal, era essa explicação que eu queria dar para vocês, é rapidinho um vídeo, só começando aqui, que são muitos, eu não vou conseguir passar em tudo para mostrar para vocês no vídeo, tá, então fica aí a dica para vocês no vídeo, tá, peço a pessoa que se inscreva no canal, deixe o sininho ativado, lembre-se de deixar o joinha, a sua avaliação no final do vídeo, o enxofre é o uso e uso veterinário, beleza, então um forte abraço e até o próximo subiu, se vê.